Tá ouvindo esse barulho? É o som de um buraco negro. Sim, daquela região do espaço-tempo, em que o campo gravitacional é tão intenso, que nada pode escapar. Essa semana, a primeira imagem de um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea animou a comunidade científica. Mas e nós, meros mortais? O que precisamos saber sobre esses gigantes? Meu nome é Saulo Brenner, repórter do Metrópolis, e hoje, com a ajuda do buraco negro sagitário A Estrela, o Metrópolis explica esse fenômeno espacial. Um grupo de cientistas revelou, pela primeira vez, a imagem de um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. A foto só foi possível graças à tecnologia de vários telescópios espalhados pelo planeta Terra, que cruzaram dados e entregaram um registro impressionante. Chamado de Sagitário A Estrela, o buraco negro fica na constelação de Sagitário, que fica no centro da Via Láctea. O objeto está a uma distância de 26 mil anos-luz, ou seja, a luz emitida por ele demorou 26 mil anos para chegar até nós. Para você ter uma ideia, o nosso Sol está a 8 minutos-luz de distância. O que isso quer dizer? Que, se a luz dele apagasse, de repente, a gente só perceberia daqui a 8 minutos. Isso também acontece com objetos mais distantes, principalmente estrelas, que estão a milhares, milhões ou bilhões de anos-luz de nós. Bom, o Sagitário A Estrela é um buraco negro considerado pequeno e inativo. Ele tem 6 milhões e meio de massas solares, ou seja, precisaria de todo esse número de sóis para formar. Hoje em dia, a gente sabe como são formados os buracos negros estelares, mas a origem dos supermassivos, que é o caso do Sagitário A Estrela, ainda é um mistério. Cientistas suspeitam que eles foram formados logo após o Big Bang, estruturando as galáxias. Bom lembrar que a maioria das galáxias grandes possui um buraco negro supermassivo no centro. Já os buracos negros estelares, que não é o caso do Sagitário A Estrela, são consequências da morte de uma estrela. Eles se formam quando essa estrela perde todo o combustível e concentra toda a sua massa em um único ponto. O mesmo grupo de cientistas que revelou a imagem do Sagitário A Estrela já havia divulgado a primeiríssima foto de um outro buraco negro, o M87 Estrela, que fica a 53 milhões de anos-luz da Terra, bem mais distante que o nosso buraco negro. Ele também é muito maior, com bilhões de vezes a massa solar. Mas agora você me pergunta, por que os cientistas acharam primeiro um buraco negro tão distante e não viram o nosso, ali tão pertinho? Uma das respostas para isso é que, à medida que avançamos ao centro da galáxia, camadas e mais camadas de poeira bloqueiam a nossa visão. Assim, o buraco negro fica escondido entre tanto material. E para ficar claro, o buraco negro não emite luz, é um círculo escuro. A única forma estética de identificá-lo está no disco de acreção, uma região repleta de materiais, como estrelas e até mesmo planetas. O disco emite luz, brilhando ao redor do buraco. O Sagitário A Estrela foi identificado pela primeira vez na década de 1930, quando um sinal de rádio chegou ao nosso planeta, vindo da constelação de Sagitário. Por anos, aquela região foi estudada, até que na década de 1970, houve, enfim, a descoberta do buraco negro supermassivo. Ele emite vários tipos de onda, como raios-x, micro-ondas e raios-gamma. Foi por meio disso que o Sagitário A Estrela chamou a atenção dos astrônomos. O buraco negro consome material e aumenta sua massa à medida que se alimenta. No caso do Sagitário A Estrela, sua refeição consiste em luz e poeira de estrelas, de forma que ele não come tão bem. Em uma escala de comparação, é como se ele ingerisse um grão de arroz a cada um milhão de anos. Além disso, no universo, é comum buracos negros se chocarem uns com os outros, se fundindo e alimentando sua massa consideravelmente. Gostou desse vídeo? Restou alguma dúvida sobre buracos negros? Deixa aqui nos comentários. E não se esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Até a próxima!